Curegani mandou aqui, quais times os seis, quais times deve ser dos, dos seis times que vocês colocariam ano que vem na liga pra conferência eu não posso falar, mas eu posso também, inclusive quando tiver essa confirmação porque assim, estamos no vazado as informações de que hoje é dia? hoje é dia 10 a informação é que dia 9 a gente teria os nomes essa é a informação vazada é, a informação que vem do Jesus aí me deram uma outra info que era essa semana, vazado também é um nada oficial então estamos aí sobre esse assunto especificamente, gente, eu não tô sendo esse eu realmente não posso falar nem deve, porque esse eu tenho mais informações eu também tenho, mas eu não vou falar as que eu tenho, que são menos que obviamente que você, mas o que eu acho que é importante, a gente vai fazer um programa sobre isso assim que sair a gente vai dar a nossa opinião inclusive, eu acho que esse é um momento delicado até, porque eu vou dar uma opinião sincera quando sair, tá? independente do que mas assim eu acho que os nomes, eles não não saem muito do que eu vou falar se quiser falar o seu também eu tenho a minha opinião diz do garantido acho que o garantidaço é pen loud esse é o garantidaço 100% não tem o que fazer e os outros quatro na verdade são cinco, né? tem um convidado do do Lass não, não, mas assim são, são ai jesus são seis que ficam são sete do ecossistema CBLOL é, o sete do é porque um é convidado, né? são seis que são permanentes mas um convidado, não é isso? do ecossistema CBLOL sim tá, vamos falar só do CBLOL do Lass Latam só pra dar uma passada eu tava achando por muito tempo que era Leviatã mas Leviatã, pelo que dizem os furos, né? parece que eles deram a play no norte, né? seria loucura isso mais ou menos, por causa do facility deles lá não, mas falaram só que também deveu uma notícia que em algum lugar parece que o CEO da Leviatã falou que eles deram a play nas duas ah, gênio, gênio gênio, pode, pode sim pode, pode, pode mas aí, sendo meio sincero pelo tamanho da org Leviatã pelo dinheiro deles que eu tava fazendo no valor mas pela facility eu acho que eles passam no norte eu não sei se mas e a Rainbow Seven? é verdade, tem a Rainbow Seven os caras são tipo é difícil só eles ganham o negócio há 200 anos? então, mas o que será que é mais importante? the money or the or the histórico? e eu acho que seria um tapaço na cara, velho porque, é acho que aí vai ser essa é uma discussão porque se tivesse um time que ganhasse muito e o outro que ganhasse um pouco você poderia pegar o que ganhasse faz sentido só que tem um time que ganha todas as vezes e aí você não pega ele você vai estar dizendo assim caguei pra você eu não lembro a proporção de quantas vezes que eles ganharam mas eles ganharam bastante isso eu tenho na minha memória mas assim disputa tensa a Leviathan se deu a play pras duas aí ela fica uma forte candidata pro Sol também caso não passe no Norte e o outro candidato seria a Isurus que é mais pra uma questão histórica mesmo pra Isurus falam também que a Isurus tá com bastante dinheiro mas não tem como comparar com a Leviathan infelizmente tirando esses dois que eu acho que concorda comigo, Prieto tem Laude tem Laude existem três que eu acho que são tipo altamente prováveis que são os que tem um mix de histórico histórico, dinheiro e estrutura que é Red Cade e Fúria eu acho que esses três tem isso por várias razões eu acho que tem quatro nessa mesma situação não, mas eu consigo eu colocaria a Kabum nessa brincadeira então a Kabum entra na parte de estrutura que eles refizeram agora mas eles tem e eles tem três títulos é que esses quatro quatro títulos justamente todo mundo tenta só a NTZ então, a NTZ eu acho que ela se queimou com um histórico recente né, eu acho que a NTZ tá fora da jogada eu acho que é o único que você pode falar que tá praticamente fora da jogada e outro que eu acho que apesar de da da estrutura do de a gente saber da direção e tudo mais que não deu fit com o CBLOL é Fluxo então, mas tem notícia tem vazamento vazamento não tem fofocas mas dizer que que o Fluxo tava conseguindo tava se unindo a alguém pra tentar conseguir e dizem as pode ser não, pode ser mas é que tá você entende assim, eu vejo como o projeto do Fluxo no CBLOL não funcionou é né, tipo assim ah, tem uma line uma run ficou muito confuso, né uma história que foi super legal não eles chegaram fazendo puta barulho mega time super fluxo não sei o que nada ah, reformular nada isso aqui nada e nada eles fizeram um monte de coisas que não deram certo da minha visão fazendo o 6 mais o convidado então seria Ben, Loud Cade Red Fúria o sexto provavelmente Kabum de fato mas eu tenho essa questão de pensar se alguma fusão podia rolar e tal mas provavelmente Kabum e o convidado eu acho que é o mais difícil o convidado eu acho que é o eu acho que o convidado talvez venha de uma junção de dois times o convidado é difícil porque por exemplo a luz que depende de muita coisa depende de janela será que o BRT vai ficar na luz? não sei porque se você tem um BRT você tem um um wide card ali você tem um contrato dele é até 25 você tem um charme até o fim de 25 você tem um charme forte tem um charme forte e talvez a gente dê essa ideia de convidado mas pô se funde dois times ali fica difícil então o convidado eu acho que é o mais difícil de acertar porque tem uns históricos assim tipo ah pô mas não sabia que ia acontecer isso tá ligado não sabia que ia ter que me provar agora tipo por exemplo a Liberty a Liberty a gente sabe de onde vem o dinheiro tem muito dinheiro mas por algum motivo eles nunca colocaram a Liberty a Liberty ela tem muito cara de alguém que se fundiria com alguém eu também acho até por causa do histórico inclusive né a Liberty vem de é de é o maior megazord que existe de uma série de fusões era a Pro Game que virou Vorax que virou quem mais? não virou Vorax que se juntou com Falcor era a Pro Game que virou PRG aí juntou com a Falcol virou Vorax aí foi lá juntou com a Van Liberty e virou Liberty é uma doideira é a Liberty tem carinha de fusão e tem outras notícias aí você pensa tipo ah pô tem a Kabum que é do da de Magalu então tem conversa também sobre times de fora do sistema se fundindo tem conversa sobre MIBR aparecendo aí que é interessante W7M tem conversa que a gente conversou com o pessoal da direção da W7M é uma galera muito competente com uma visão muito legal sobre esportes mas isso é de novo tudo são conversas coisas que a gente ouve eu acho que esses seis nomes que a gente colocou primeiro eu vou dizer cinco o da Kabum eu acho eu também tenho dúvida o da Kabum nem dúvida em relação ao projeto não, não, não eu acho que pra mim se fosse pro projeto já iria mas pelo que eu ouvi esses cinco que eu ouvi eu contei motivos muito fortes pra me apresentaram motivos muito fortes pra ficar mas a única pessoa que sabe dessa mesa é ele e vocês podem mandar os superchat eu não sei de nada ele tá com a cara de quem sabe eu não sei absolutamente nada eu não tô sabendo de nada vamos pro nosso superchat aqui ele falou que ele vai piscar três vezes se vocês acertarem o superchat mandar 150 reais ele vai piscar três vezes pra concordar anda, eu mando curte e aí eu não sei se você que ele vai piscar não sei se você que ele vai piscar ele vai piscar ele vai piscar um pouco de nada